Ó aqui ó, fala Carlão, direto do Nelore Fest 2018 E aqui do meu lado tá o Jorge Matsuda, grande homenageado da noite Ô Jorge, tudo bom? Emocionado ou não? Bastante, inclusive do seu lado, pé direito 2019 E é importante que falar que você tá parecendo mais jovem, 22kg a menos Entrando com tudo 22 não, 28 28, parabéns, isso que é a força de vontade E outra, o Nelore Fest tá um estouro, hein? Ô Jorge, o Nelore Fest é um espetáculo Sabe quem que criou aquele troféu que você vai ganhar? Ah, já sei Carlão Carlão da Public No Public, da Public Escuta, Jorge, merecidíssimo esse troféu que você vai ganhar, show de bola Obrigado É uma emoção, 70 anos de Matsuda, muito merecido essa homenage que você vai receber hoje, parabéns Agradeço essa homenagem do troféu Nelore de Ouro com o empresário do agronegócio Mas não posso esquecer de todo o pessoal que nos faz realizar Que são a equipe e a família que vem aí da Matsuda, Seris e Sambi Isso faz com que a gente caminhe firme e que continue o trabalho 70 anos, gente, não é 70 dias, 70 anos é uma história, é uma vida Eu conheci, fui lá na festa do Jorge, 70 anos Tive o privilégio de conhecer sua mãe lá, que fortaleza, achei um espetáculo aquilo Me emocionou profundamente, obrigado pelo convite e parabéns, viu? Obrigado, obrigado, está com as portas abertas e sempre assim Avante Brasil, como se diz, Deus acima de tudo e nós juntos É isso aí Caminhando, caminhando, caminhando Esse é o Jorge, esse é o Jorge Matsuda, homenageado aqui hoje no Nelore Fest Parabéns, querido Parabéns, Carlão, você é o meu ídolo Obrigado Um abraço Esse Fala Carlão aqui com o Jorge Matsuda, direto de São Paulo Vai ficando por aqui